Em visita aqui a região do Araguaia, nessa comitiva do governador do estado de Mato Grosso, vários prefeitos têm acompanhado também o prefeito e toda a comitiva. Quem está junto é o prefeito de Canarana, Fábio Farias. Prefeito, como é que está a aliança do governador com o município de Canarana? Olha, a gente não pode nem falar em pouca coisa, porque realmente está tendo uma transformação, não só no município de Canarana, mas pelo que a gente está acompanhando, os municípios que ele está visitando, a gente vê a transformação no Araguaia, no estado de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes vem provocando uma transformação nesse estado como nunca antes havia acontecido. Agora a gente vê as coisas realmente acontecer, o que a gente falava lá atrás em Vale dos Esquecidos, hoje a gente vê toda a programação que tem para a nossa região aqui, desde logística, desde estrutura, desde saúde, desde educação. Nós agora, na segunda quinzena de agosto, estaremos inaugurando uma escola estadual, uma referência no estado que a gente vai colocar no município de Canarana, que é a escola estadual 31 de março, que foi o primeiro convênio assinado pelo governador Mauro Mendes no seu mandato e a gente vai entregar essa escola, uma escola modelo para a nossa cidade, para o nosso município. Nós temos a integração de Canarana com Paranatinga, encurtando todo o norte de Araguaia, 200 quilômetros para a capital. O governador está terminando essa obra, está duplicando as pontes de concreto, que era a monovia, agora está duplicando essas pontes. Nós temos aí uma ligação com querência, ligando aos baianos, ligando a Canabrava, sendo projetada. Os engenheiros estão no trajeto, já fazendo o projeto, que também encurtará muito para toda a região do Araguaia. Às vezes para cá, às vezes fica um pouco mais difícil, mas ele já tem planejamento também para a região de São Félix, do Ceara, Alto Boa Vista, Serra Nova, Bom Jesus. E também tem o projeto para a região do Xingu, que é esse outro projeto, que é a antiga estrada do Guardanapo, lá do que o projetado, justamente, MT-109, projetado lá pelo governador Bileiro Marge, e que agora vai ser executada, que vai ser realmente colocada em prática e executada. A grande diferença é que esse governo está fazendo no Estado, é realmente botando em prática tudo que ele planejou e o que já tem planejado e que agora ele está colocando em prática. Qual seria a marca desse governo? Como é que o senhor definiria esse governo? Seriedade. Eu acho que um grande compromisso que o Mauro tem é com a verdade. Se tiver que falar não, ele fala não. Se tiver que falar sim, ele fala sim. No começo, teve muitos remédios amargos, tivemos que aguentar um pouco e agora realmente as coisas estão acontecendo. Quem se prepara, o município que se prepara, o município que tem projeto, o município que tem seriedade, com certeza é parceiro do governo, o governo está lá para ser parceiro. Como Canarana, a gente tem várias parcerias com o governo, justamente por isso, por parceria, por seriedade, por tudo que ele falou, realmente ele cumpriu conosco. Prefeito, e Canarana? Como é que anda Canarana aí? Olha, Canarana passa por um momento muito bom. Canarana hoje é a capital do gergelim, nós estamos entrando com os feijões, são várias empresas chegando no nosso município. Cada dia que passa, a gente recebe novas empresas. Nós estamos com o novo projeto da nova área industrial de Canarana. São mais de 93 empresas já inscritas para se instalar no nosso município. Então, é um novo momento. A agricultura, ela traz esse desenvolvimento. E lá a gente não tem só a soja e o milho. Nós temos o gergelim, nós temos os feijões, nós temos o milheto, o grão de bico, o milho pipoca. Enfim, a diversidade de culturas é que traz esse desenvolvimento. E nós temos as empresas que compram, que garantem o contrato do produtor. E isso dá uma garantia. E a gente tem um detalhe diferente, às vezes, de outras cidades da região. É que o nosso produtor é de média pequeno. Então, ele mora na cidade. Ele compra o carro dele, ele compra no supermercado, ele compra no posto de combustível, na farmácia. É diferente, às vezes, de grandes produtores. Que todo o lucro dele, ele vai levar para a cidade dele, para a sede dele. Então, Canarana, hoje, passa por esse momento diferencial. É o terceiro PIB de toda a região. Nós temos Barra do Garças, Querência e Canarana. E a gente deve ultrapassar a Querência nos próximos dois anos, pelo que a gente vem aumentando de produção. Então, é um momento muito diferente de Canarana. Realmente, que a gente orgulha de poder participar desse momento diferente na vida, na história da nossa cidade. Parabéns, prefeito, pelo trabalho lá. E para o Araguaia, que está crescendo, graças a Deus, saindo desse merce aí, de tantas coisas que precisam acontecer ainda. Com certeza, eu acho que é o momento. Tem grandes prefeitos aqui na região, conheço praticamente todos os prefeitos aqui. São pessoas que eu já conheço há um bom tempo. Andei muito por esse Araguaia o tempo todo, até quando não era prefeito. Então, assim, a gente vê e vê acontecer. Participando com o governador, a gente vê que cada cidade tem uma infra dele colocada aqui. Tem uma situação de saúde colocada, de educação, de pavimentação, de recuperação de pavimento. Então, assim, é isso que traz a dignidade para a população. Que, às vezes, antes era só na promessa. Aí, imagina, um prefeito sair daqui de São Félix, ou de Luciara, ou de Santa Terezinha, andar mil quilômetros para chegar em Cuiabá. O governador, às vezes, até atendia, mas mentia. Mas mentia, você voltava, mentia para a população e a coisa não acontecia. E é isso que deixa a gente, hoje, com muito mais entusiasmo. Porque, realmente, hoje, se a gente for lá e tiver... E aí